Música A exposição Negras e Negros na Cultura, na Ciência e nos Movimentos Sociais teve início em 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. São mais de 80 fotos de artistas, estudantes e ativistas do Movimento Negro de Santa Maria. A mostra é no mezanino do Centro de Convenções. É um momento também que a gente quer resgatar e que a gente quer mostrar para a sociedade onde estão esses artistas negros, onde está essa militância negra, onde está esses acadêmicos negros. Mostrar para a sociedade que realmente se a gente está lutando é porque ainda está faltando alguma coisa, alguma fatia da sociedade que não é dada para o povo negro. Eu não sou um fotógrafo de eventos que tenho que mostrar as pessoas bonitas, olhando para a câmera. Então a minha fotografia é uma fotografia que tenta mostrar os movimentos sociais, mostrar os artistas trabalhando em diferentes formas, na dança, no teatro, na música, mostrando e dando visibilidade a essas pessoas. A minha função como fotógrafo é dar principalmente para os movimentos sociais que não têm espaço em mídia mostrar que se faz movimento social, se faz reivindicação e que também tem artistas nessa cidade que produzem cultura. No universo de 1.050 fotos, o D'Artagnan falou comigo, vamos pensar em 40 e a gente acabamos tirando 85. Então a gente faz uma homenagem especial para as mulheres negras em determinado momento da exposição, os movimentos de rua, depois aos artistas negros e estudantes também da UFSM. Então essa exposição, ela não está sendo fácil. Não é só por essa questão do trabalho, mas também por trazer um contexto tão pesado, tão enraigado, que é o racismo em Santa Maria. Então ela provoca não só um sentimento de saudosismo com os nossos artistas, mas também traz um nó na garganta quando a gente relembra tudo o que aconteceu. Antes da exposição, um grupo se reuniu em frente ao RU para um ato que foi em direção ao prédio da Ritoria. O grupo falou sobre a luta e o dia a dia do povo negro, pediu justiça a Marielle Franco e aos casos de racismo que aconteceram no UFSM no último ano. Durante a abertura da exposição, atos artísticos de dança e canto aconteceram. Onde eu ando, meu pai é Caí, eu sou princesa negra, minha palavra é lei. Uma mesa com comidas típicas africanas foi ofertada aos presentes. A exposição segue até o dia 30 de março no mezanino do Centro de Convenções. Ela fica aberta para o público de segunda a sexta, das 11 da manhã às 4 da tarde. E nos sábados e domingos, das 4 às 6 da tarde. E nos sábados e domingos, das 4 às 6 da tarde.